Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e atropelou clientes que estavam em um bar em Vale dos Peões, que fica a cerca de 15 minutos do centro do Distrito Turístico de Lumiar. Uma câmera de segurança flagrou o fato, que, por pouco, não terminou em uma tragédia. O acidente aconteceu por volta das 18 horas do último sábado. Quatro vítimas estavam no estabelecimento, quando o carro saiu do estacionamento, bateu em um outro veículo e depois atropelou os clientes, que estavam em duas mesas. Segundo a polícia, o condutor do veículo foi levado à 151ª DP, onde foi constatada a embriaguez. No entanto, ele pagou fiança e foi liberado. O corpo de bombeiros disse que não foi acionado para atender a ocorrência. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br